Mandou bem, Cuca. Quem mandou bem? Quem mandou bem? Essa é a primeira foto que a gente vai ver. É uma foto de noturno, né? Uma foto na vertical aí. Quem mandou bem foi o nosso vitrineiro Celso Bontal. Uma foto do entardecer. Isso aí está voltado para o horizonte de São Paulo. É legal porque tem uma cor, aquela cor forte e bonita de fim de tarde no horizonte. Dá para ver o sol e só a silhueta dos prédios lá no fim. Então, a composição eu achei muito legal, porque a parte de baixo não está um preto totalmente escuro, tem cor ali, mas está dividido assim bem noite, o céu e...